Brasil vs China, comparação militar. O Brasil possui cerca de 360 mil soldados na ativa e mais de 1 milhão e 340 mil soldados na reserva, enquanto que a China possui mais de 2 milhões de soldados na ativa e cerca de 510 mil soldados na reserva. O Brasil possui um total de 715 aeronaves, 112 navios militares e 439 tanques de combate e mais de 1.900 veículos blindados, enquanto que a China possui um total de 3.285 aeronaves, 777 navios militares e 5.250 tanques de combate e 35 mil veículos blindados. Além de toda essa diferença esmagadora, a China também possui cerca de 350 ogivas nucleares, ganhando facilmente essa disputa.